A gente descobriu aqui no Paraná, mais uma surpresa aqui, vou mostrar pra vocês agora. Olha só o tamanho desse cacho de banana. Olha o tamanho, vem aqui mãe pra gente fazer uma média aqui. Olha, nunca vi desse tamanho. Olha só o tamanho do cacho. É mais de um metro. Olha só aqui esse que tá saindo, olha. Será que é a variedade? Olha esse aqui, nozinho, olha o destaque. Olha só. Então, pra quem gosta de banana aí, olha só o tamanho do negócio. É mesmo pra minha mãe bater uma fosta aqui pra eu ir. O que eu posso falar aqui? A gente tá no Paraná, na cidade de Caraíma. O solo aqui é bem arenoso, vamos dizer assim. E não sei dizer se ele é o resultado aqui de ter esse cacho tão grande. Mas o que eu posso dizer é que é tudo orgânico. Não tem nada de adubo aqui, químico, não tem nada disso. Aqui tá a terra natural mesmo. Então, muitas bananas rêmeas. Então, se você for colocar aqui o tanto de penca que tem aqui. Olha, dá bastante, viu? Grande. É quase da altura de uma pessoa, o cacho de banana. Uma altura quase, basicamente. Mas precisamos fazer mais uma... Vamos ficar só deitado. E é isso. O legal é sempre a gente aprendendo e tirando bons exemplos como esse aqui, né? Olha, olha a sustentação aqui, olha. Essa bananeira. A variedade especificamente eu não sei. Mas, com certeza... Acho que é na Nica. Mas, com certeza, se deu muito bem aqui nesse local aqui, olha. Olha só. Olha a terra como que é. Fundo de quintal aqui. Tem bastante coisa. É isso aí. Vamos lá. Só colhendo dicas pra vocês mesmo. Vamos embora. E as outras lá, tu? Peguei. As outras lá também? Peguei. Aquela que tá saindo lá, bonito. Isso aqui... É... As abelhas que gostam disso aqui. Ah, pimenta barulho. Mas tá grande aqui lá, tio. Que banana aqui há, tio? Eu não sei. Eu acho que é banana e cão. Tá grande mesmo. Flores, variedade, flores. Essa aí é a Lágrima de Cristo Branca, né? Isso aqui, eu não sei o nome. Eu já vi já, mas não lembro. Isso aqui também, ó. Só fala que é rabo de gato. É rabo de gato. Olha que lindo. Bastante variedade aqui, né? Tudo misturado. E a tia vai só criando, ó. Só criação. Aqui, ó. Vazo feito de toalha. Olha isso aqui. Esse vaso aqui é aquele modelo que a gente faz com toalha e cimento. Isso aqui são pedras falsas de zupor. Olha que legal, né? Pra decorar seu jardim. Aqui tem uma filma ali prazer. E aqui, tudo mais criatividade, olha. Porque ela usa... Ela recicla tudo pra fazer o jardim. Aqui, ó. As caixas de TV, que é o que serve. Caixa de TV. Aqui tem... Olha o vaso aqui, ó. Caixa de computador. Caixa de computador. É a caixa do vaso. É, tudo se recicla, ó. Se não quiser ele dar uma decorada, ó, vira um vaso perfeito. É tudo ideia, assim. Que ela já boticava ali, já diferente daquela. Eu já peguei já no ano passado, carregaram. Ela não tem... Ela não tem semente ali, quase. Aquela tem uma semente muito grande. Dá o ano todo. Essa aqui dá só de vez em quando. Aqui com o frio, né? Só que ela dá uma noitinha, tá vendo? Ela tá com cara... Pela folha sabará. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? Ela dá uma... Deixa eu ver se ela alcança aqui. Aqui, ó. Pera aí, mãe. Deixa eu ver se tem um negócio em ela. Olha o tamanho. Isso aqui, ó. Dá esse... Essa pintinha nela, você fala? É, mas é bastante. Pintinha branca. Eu acho que é uma... Não, olha. Mas você experimentou? É, não. Ela tá perfeita. Mas isso aqui é uma praga que bota esses ovinhos aqui. Nem eu não sei. Tá com foco aqui? Tá com foco? É, tô vendo aqui. Tá num poço aqui. Ela é gostosa. Ela não tem semente. Tem esse pinguinho. Hum. Minha visita vai cortar, sabia? Muito boa. Aqui nessa região que a gente tá aqui, o pessoal nem liga muito, pra falar a verdade. Minha visita vai cortar uma parte dela. Vamos lá, mãe? Minha visita vai cortar uma parte dela. 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 Amém.